Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do Vamos Subir e uma das frases mais utilizadas para ajudar, inspirar e direcionar os jovens a tomar boas decisões é, escolha fazer aquilo que você ama. Para muitos esse é o grande segredo do sucesso e eu acho que todas as pessoas devem buscar fazer aquilo que eles amam, mas existem algumas ilusões a respeito desse tema que causam muitas frustrações, então é necessário entender o que significa realmente escolher fazer aquilo que você ama e as verdades que estão por trás dessa frase. Escolher fazer aquilo que você ama não significa necessariamente que todos os dias e a todos os momentos você vai fazer alguma coisa que você goste. É importante entender que talvez você vai ter que fazer algumas atividades ou algumas coisas que você nem goste tanto, mas que fazem parte do processo pra você realizar aquilo que você ama. Eu por exemplo adoro vender, só que existem algumas atividades no processo de vendas que não são tão legais quanto tá com cliente ou fechando um contrato, só que eu entendi a importância e a necessidade de cada uma dessas atividades pra eu conseguir realizar aquilo que eu amo. Se a gente parar pra pensar nos Jogos Olímpicos, todos os atletas que vieram pro Rio de Janeiro vieram com o objetivo de competir e de ganhar, só que se eles não tivessem entendido a importância de treinar, que é uma das coisas que eles precisam fazer, eles nem seriam capazes de chegar no Rio de Janeiro. Então mesmo que alguns deles nem gostem tanto de treinar, eles fazem mesmo assim. E ainda se a gente parar pra pensar nesse raciocínio das Olimpíadas, a maior parte do tempo dos atletas, é direcionada pra treinar, é direcionada pra fazer coisas que vão capacitar eles pra competir e fazer aquilo que eles amam. Então mesmo que a gente não goste de algumas atividades, a sensação de poder realizar aquilo que a gente ama é tão maior que vale a pena passar por todos os desafios e todas as dificuldades de uma carreira. Pra mim, a gente mostra que a gente é maduro o suficiente, que a gente está pronto pra progredir na nossa carreira, quando a gente consegue fazer aquilo que a gente não gosta, com a mesma capacidade e a intensidade daquilo que a gente gosta de fazer. Pra resumir, eu não acho que exista uma carreira dos sonhos ou uma carreira que você vai fazer todos os dias algo que você goste, a não ser que você aprenda a gostar disso. O que eu acho que a gente precisa fazer é entender o valor e a importância de cada uma das atividades que nós somos responsáveis e entender o quanto isso é importante pra nós alcançarmos aquilo que a gente quer, pra conseguir fazer aquilo que a gente ama fazer. Esse é o vídeo da semana, se você gostou, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você quer receber novidades sobre os eventos, sobre os conteúdos e sobre as vagas do Vamos Subir, deixa o seu e-mail no formulário que vai estar aqui embaixo. Um abraço e Vamos Subir. Escolha fazer aquilo que você ama, mas entenda as verdades por trás disso. Um abraço!